Música 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 Porque hoje tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem, tu tá bem Música Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso E agora? Eu vou falar do teu direito Teu direito de sentar, teu direito de ficar Teu direito de sentar, te tocar, te recolar Teu direito de sentar, teu direito de ficar Teu direito de sentar, te lança, te recolar Mas eu também tenho direito de ficar caladinha Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha, caladinha, caladinha Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica caladinha, caladinha, caladinha E agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?